Como estão? E se o intestino não funciona com as orientações mais comuns, tipo comer frutas, beber água, o que o paciente tem que fazer? Eu quero falar sobre esse tipo de intestino, ou pessoas que têm uma constipação intestinal um pouquinho mais severa que com as dicas muitas vezes nutricionais ou dicas de médicos não especialistas, tipos clínicos, e não funciona. O que fazer? Eu já te peço de antemão para compartilhar esse vídeo. Tem muitas pessoas que sofrem com esse problema que precisam ter essa orientação que eu vou passar para vocês nesse momento. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloprotologista, especialista das doenças do intestino. E antes de começar o vídeo, eu te convido a inscrever-se no canal. Tem muitas pessoas que gostam dos vídeos, compartilham, seguem as orientações, porque aqui nós só trazemos informações com comprovação científica, mas não são inscritos. É um prazer imenso ter você conosco. Clica onde diz inscrever-se. Se você clicar também no sininho e ativar o sininho, você vai ser avisado. Nós estamos com publicações atualizadas tipo essa. E o outro pedido, tentar fazer agora para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like. Isso é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, tem alguns estudos que chegam a dizer que 6 a 7 mulheres em cada 10 são constipadas. Existe homem constipado? Homem com intestino preso? Sim. Obviamente existe. Eu acabo recebendo muitos também, porque acaba triando, vindo tudo para o especialista. Mas é muito mais comum mulheres com intestino preso do que homens com intestino preso. Mas essa orientação que eu vou passar aqui é para todas as pessoas. Outra coisa que eu quero de antemão dizer para vocês, mesmo eu orientando o nome de alguns produtos, eu quero que você procure um especialista, um gastro ou um colopatologista para ter essa orientação. Vocês vão entender qual é o objetivo principal do vídeo. Vamos lá. Constipação intestinal ou intestino preso é considerado pessoas que passam mais do que 3 dias sem defecar. É muito comum pessoas chegarem ao meu consultório e dizem, doutor, eu defeco de 2 em 2 dias. Eu vim pegar um tratamento e digo, não, pode ir embora, não vou utilizar tratamento nenhum. O intestino só começa a se dilatar e se angular depois que passa de 3 dias sem defecar. Então esse é um grande conceito. Constipação intestinal, intestino preso que tem que ter uma abordagem, tem que ter um tratamento, são para pessoas que passam mais do que 3 dias sem defecar. Outro conceito. Essa situação que muitas pessoas fazem, ah doutor, eu espero passar 4, 5, 6 dias, aí eu tomo um laxante para o intestino funcionar, também não é correto. Constipação intestinal nós consideramos como uma doença. Como é? Com a pressão arterial. Como é alguém que tem diabetes. Ou seja, é um tratamento prolongado, um tratamento com uso diário ou quase diário de algum tipo de medicação para poder melhorar essa sua situação. Geralmente pessoas que são constipadas, também elas têm distensão abdominal, que é muitos gás, a barriga estufa, uma sensação de peso. É algo que tira a alegria de muitas pessoas, essa situação da constipação intestinal. Pessoal, assim, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem pessoas que chegam e dizem assim para mim, doutor, eu como mais do que uma mão inteira por dia. Eu como ameixa. Eu tomo muita água. Eu uso fibra, que muitos médicos me orientaram, tipo psyllium, tipo plantagovata, tipo policarbofila cálcica, muitas fibras. Eu utilizo, doutor Fernando, também probióticos e o meu intestino não funciona. É para você que eu estou falando sobre esse vídeo aqui. Claro que tem algumas orientações básicas que eu dou para esses pacientes que chegam a mim, que já tentaram muitas coisas e não funcionou. Eu digo para eles assim, primeiro de tudo, tu merece um tratamento medicamentoso, obviamente com produtos que não vão estragar o teu intestino ou não vão irritar, tipo laxantes irritativos. Muitas pessoas utilizam esses bisacodil, picossulfato, nomes comerciais que tem inúmeros aí, fenofitaleína, cascara sagrada. Isso aí eu digo sempre que são falsos amigos. O laxante irritativo vai te ajudar no momento, mas vai te prejudicar lá na frente. Então, não é um tratamento adequado. Mas assim, mesmo você não funcionando, ter um intestino com dicas e orientações mais básicas, o que eu quero te lembrar, que eu preciso que você faça. Primeiro, tem que aprender a tomar os 600ml de água de amonim em jejum e esperar 30 minutos para poder comer alguma coisa. Isso é algo que eu preconizo muito. Quem não assistiu esse vídeo, assista. Digite água em jejum e Dr. Fernando Lemos aqui no YouTube é um vídeo que já alcançou os 5 continentes e tem mudado a vida de pessoas no mundo todo. que isso estimula o reflexo gastropólico, que é aquele estímulo que o intestino é avisado que tem que movimentar. Então, mesmo que você diga que não funciona só com isso, isso tem que aprender a fazer. Outro detalhe, você tem que tomar bastante água ao longo do dia. Um dos maiores lubrificantes para o intestino é a água. Não adianta só tomar os 600ml de água de amonim em jejum e não tomar mais água nenhum ao longo do dia. Para você poder saber exatamente que quantidade de água você tem que tomar, é muito fácil. Pegue o seu peso e multiplica por 0.03. Peso multiplicado por 0.03 vai dizer a quantidade de água que você tem que ingerir. Outro detalhe, tem que fazer 30 minutinhos de caminhada todos os dias. Temos que ter 210 minutos de atividade aeróbica por semana, ou seja, 30 minutinhos por dia fecha certinho esses 210 minutos de atividade aeróbica por semana. Outro detalhe, pessoal, por favor, não iniba o reflexo defecatório. O que é isso? Muitas pessoas acabaram se tornando constipadas por causa desse péssimo hábito. O que é isso? É você ter vontade de defecar, ter desejo de defecar e você acabar se trancando, se inibindo. Por exemplo, vai, eu não quero ir nesse banheiro ou eu estou em um local que não é minha casa e não vou defecar. Isso é ruim. Cada vez que você faz isso, o teu reto vai dando uma pequena dilatadinha. Vai aumentando a complacência retal e vai se acomodando cada vez mais fezes ali. E isso aí acaba se tornando algo rotineiro. E reto, a parte final, não é para ter fezes. Reto é só uma passagem. Se tem fezes dentro do reto quando eu examino, ou a pessoa está se bloqueando para defecar, ou seja, não está esvaziando completamente, ou tem alguma patologia da parte final do seu intestino. Tipo uma retossérie, que é o que acontece com uma certa frequência em mulheres. Outro detalhe importantíssimo, pessoal, façam a colonoscopia. É importante depois dos 45 anos estar com a colonoscopia em dia. Se por um acaso você observa que o teu intestino tranca na saída, você está lá dizendo, então parece que funcionaria, mas como chega para sair, não elimina. Eu sempre indico fazer também uma coisa que nós chamamos de defeco-ressonância. É uma ressonância que vai mimetizar, ela vai simular uma defecação. Chama-se defeco-ressonância. Ou defeco-grafia por ressonância, que é um estudo dinâmico do assoal e pélvico. Para que você não tenha algum problema de alguma hérnia, ou alguma parte que está solta, mais caída do intestino, que nós chamamos de enterocele ou prolapso mucoso do reto. Isso aí também acontece com o passar dos anos. Então, uma colonoscopia e uma defeco-ressonância são exames bastante importantes. Tem um outro exame que eu gosto, pessoal, chamado tempo de trânsito colônico, TTC. O que é isso? Engole-se uma cápsula que tem 20 marcadores ali dentro. Coisa bem simples. Depois faz o raio-x no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia. E às vezes fazem também no sétimo dia, para ver aonde que esses marcadores vão estar. Se estão todos dentro do intestino, quer dizer que o problema é no funcionamento do intestino, que nós chamamos de inércia intestinal. Ok? E quando tranca na sede, nós chamamos de bloqueio defecatório. Eu sei que o objetivo do vídeo não é esse. Até se você escrever aqui no YouTube, constipação intestinal, doutor Fernando Lemos, intestino preso, doutor Fernando Lemos, tem vídeos que eu falo um pouco melhor sobre esses exames que eu tenho que fazer. Pessoal, chegou o paciente comigo e disse, doutor, tomo água, caminho, como mamão, como ameixa, eu não me tranco, o intestino não funciona. Aí, juntamente com essas coisas, eu vou abrir mão de algumas medicações, que eu vou falar o nome para vocês aqui. Eu não vou, pessoal, ficar falando dose, porque isso aqui não é para dar remédio nesse vídeo aqui. É para orientar muitos pacientes, eu gosto de utilizar o PEG, que é o polietileno glicol, que puxa água para o intestino e ajuda na lubrificação. Alguns outros que têm inércia intestinal, problema no movimento, eu gosto muito de dar também o lubiprostone ou a procaloprida. Eu estou falando aqui o nome do sal, o nome do composto químico, não estou falando o nome do produto, o nome fantasia, o nome que se acha em farmácia, para não ter conflito nenhum de interesse com algum tipo de laboratório. Outros pacientes, eu gosto muito de usar o droxto de magnésio, e alguns pacientes, por um tempo não muito prolongado, mas eu gosto também, muitas vezes, do orlistate, que se usa também, às vezes, para perder peso, mas, em uma dose menor, ele ajuda a puxar, entre aspas, uma gordura dos alimentos, uma graça dos alimentos para o intestino. Isso aqui ajuda na lubrificação. Pessoal, estes são os principais produtos que eu passo para esses pacientes que têm essa constipação um pouquinho mais refratária. Obviamente, por exemplo, um PEG, um polietileno glicol, eu posso utilizar ele de 8 gramas, até 28 gramas, mas tudo isso aí depende da constipação do paciente. Ah, doutor, eu fico 10 dias sem edificar. Eu fico 7 dias. Eu fico 5 dias. Tudo isso vai definir a minha terapia. Mas a minha dica principal, procure um coloproctologista ou um gastro para tratar a tua constipação como tem que ser tratada. Pessoal, eu não posso esquecer de dizer também que muitas pessoas têm aprendido a ser beneficiado demais o nosso Instagram. Eu trago informações que eu não trago aqui no YouTube. São coisas diferentes, tá? Nosso Instagram é dr.fernando, underline, aquele tracinho baixo. Lemos, dr.fernando, underline, lemos. Tem que ter uma marquinha ou selinho azul para mostrar que é a nossa página oficial. Porque, infelizmente, tem várias páginas falsas, páginas fake, ok? Compartilha esse vídeo. Se você não deu o like, eu te peço. Abraço a todos e finem com Deus. E aí E aí Obrigado.